Senhor, me quer expressar, canta na boa noite, mas não é da vida para mim também, encantado, eu vou amassar com o meu sonho, por bendicionar-me, meu bom Deus, para mim poder cantar para você sempre, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tal sa a minha voz de humildo, a mim canta a Deus na boa noite, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui nos damos para entregar E se que canta digo glória Aleluia 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 Aleluia